Salve, salve jovens, Patrick Sato aqui falando com vocês novamente, mais um vídeo. Agora a gente tá aqui na área 11 galera, é isso aí. Vamos ver quem que vai ser o mais rápido da lista do dia de hoje. A pista tá logo ali atrás, tendo um tratamentinho ali, a gente tá montando a loja. E é isso aí, fica ligado e tamo junto. Salve, salve galera, olha quem tá ali ó, João Tasso, é isso aí, diretamente do Interlagos. Na primeira passada ele já virou 5.8, tracionando tudo e aí vamos aguardar as próximas aí. Ele vai tentar botar o carro no chão e é isso aí, vamos botar aquele adesivinho maroto pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, valeu. Salve, salve galera, se liga o que tá lá atrás, João Roberto Tasso, do Sopinho Campos. Já virou 5.8 e aí a GoPro tá ali no carro, então fica ligado, valeu. O que é isso aí? 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 O que é isso? Fala galera, ali ó, Fuca do Max e logo depois aí tem o Darsuel, fica ligado que a GoPro tá lá dentro, é nóis! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí jovens, o nosso próximo alvo da câmera é o Rafael Terralheiro, então fica ligado! Oito válvulas, pneu R88, vida na casa dos 6.8 segundos aí, é isso aí, valeu! Oito válvulas, pneu R88... 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 Oito válvulas, pneu R88...